O objetivo desse vídeo é dar uma passeada pelo repositório que está sendo criado para o desenvolvimento do servidor de uma aplicação que faz parte da disciplina de ciência de dados cidadã. Então, antes de assistir esse vídeo, é importante que você assista os primeiros vídeos para entender qual é a proposta da disciplina, o que nós estamos desenvolvendo, etc. A ideia é que a disciplina vai desenvolver, vai estar desenvolvendo já aplicativos que vão rodar em celular e a turma que está fazendo essa disciplina vai desenvolver a coisa full stack. Então, a gente vai desenvolver desde o servidor até o cliente. Eu tenho um vídeo específico que eu explico a arquitetura e vou explicando cada parte dela. Então, por exemplo, a nossa arquitetura completa é essa aqui. Ela vai ter do lado do servidor. Não sei por que a figura ficou pequenininha assim, mas ela começa aqui com o Docker, que é a base em que vai rodar o nosso servidor. Se você não sabe o que é Docker, assista o meu vídeo lá em que eu explico isso. E sobre o Docker vai rodar o Postgres, que é o nosso banco de dados. Eu mostro lá como é que instala, como é que configura, etc. Depois, sobre ele, está rodando o FastAPI em Python, que vai ser um software que vai rodar no servidor e que vai acessar o banco de dados e oferecer um serviço em formato REST. Se você não sabe o que é isso, assista o meu vídeo para o cliente, certo? E para fazer a conversa entre o FastAPI e o PulseDados, a gente está usando o SQL Model. Depois eu mostrei também toda a parte de cliente, mas esse vídeo é voltado somente para o desenvolvimento desse servidor. Então, o que acontece? A gente, na disciplina, se dispôs a desenvolver esses aplicativos. Tem equipes desenvolvendo cada uma das partes dele e uma das equipes está trabalhando no servidor. Ele desenvolveu um servidor que vai ser comum. São três aplicativos na área de saúde e vai ter um servidor comum para os três. Quer dizer, na verdade, não é que ele vai ser comum. Cada aplicativo vai ter seu servidor, mas o desenvolvimento da lógica do servidor vai ser compartilhado. A gente ainda, na verdade, esse vídeo é quase que um diário da criação desse projeto, porque a gente ainda está pensando se a gente vai manter um projeto só ou se depois a gente vai separar os projetos. O objetivo desse vídeo, então, é mostrar o repositório que a gente criou no GitHub. Esse é um repositório aberto, então você pode, porque o projeto é open source, então você pode ir lá consultar e ver as coisas que eu vou mostrar aqui. É claro que esse vídeo está mostrando um recorte do começo, de como a gente começou. Isso serve como uma história da evolução de um projeto open source que é Fullstack para desenvolver um aplicativo. Então, deixa eu mostrar agora a tela lá do repositório no GitHub. Está certo? E a minha intenção aqui é ir explicando para vocês como é que esse aplicativo, como é que eu organizei esse repositório. Isso aqui é um esqueleto inicial, ainda não é o aplicativo para a gente ir desenvolvendo o aplicativo. E para explicar isso, eu vou retomar um exemplo que eu criei e que eu trabalhei com vocês. Quando eu fui falando lá sobre o Fullstack, então quem não viu isso, vocês podem assistir o vídeo do Fullstack lá. Quando eu fui mostrando os vídeos do Fullstack, eu então mostrei como criar um servidor usando o FastAPI acessando o banco de dados. Então, eu vou repassar aqui. Na verdade, aqui nesse servidor eu tenho, primeiro eu tinha uma função que transforma o string em data, mas, no fundo, depois eu descobri que para esse projeto específico ela era desnecessária, porque eu usei no projeto anterior. Mas ela vai ficar na nossa biblioteca ali, porque ela pode ser usada depois. Então, vamos dizer que isso aqui não está sendo usado aqui no exemplo, mas ela vai ficar na nossa biblioteca para fazer essa conversão. Inclusive, esse Burstack aqui vai ter que ser adaptado para o contexto específico. Aí depois tinha uma parte que eu mostrava, eu criava o modelo. Então, esse modelo que eu criei aqui é um modelo feito em SQL Model que define os campos que vão ser usados tanto no objeto da aplicação, quanto vai ser mapeado para um banco de dados relacional. Então, eu expliquei lá no vídeo, quem quiser assistir, como é que faz esse modelo, as regras, etc. Depois, esses aqui são parâmetros para a conexão de um banco de dados, um Postgres, né? E eu dou um Create Engine. Então, quando eu dou um Create Engine, ele ativa o banco de dados. E no fundo, no tutorial anterior, eu mostrei como é que você cria o banco de dados se ele não existir. Que é uma função chamada Create All, que eu também vou incorporar naquele esqueleto que eu vou mostrar para vocês. Finalmente, eu crio um aplicativo FastAPI e aqui eu tenho os Entry Points, vamos dizer assim. São os pontos que vão responder as chamadas REST, não é? Cada um, não é? Você vê que eu pego esse app aqui e vou adicionando a ele os Entry Points que vão ser respondidos, certo? Então, esse é a base. E agora eu vou pegar aí essa base, esse exemplo de base e vou desmontar ele e colocar ele no nosso template. Então, como é que eu fiz isso? Bom, eu tive que separar as pastas aqui. Essas pastas da raiz, elas estão explicadas aqui, olha. Então, e isso também mostra a forma como eu espero que vocês documentem o projeto, né? Eu coloquei um README aqui na raiz, explicando a estrutura, etc. E eu espero que a gente vá fazendo isso. Vai colocando READMEs MD. Esse nome de arquivo é o padrão aí do GitHub para ele mostrar aqui embaixo, né? E aqui eu coloquei, olha, o install. Então, são três diretórios, né? O install é um diretório que vai ter instruções de instalação do servidor. Se alguém for instalar tanto localmente para desenvolvendo quanto remotamente, tem que fazer o install. O model vai ser um diretório onde vão estar os modelos de dados que vão ser usados. Eu explico daqui a pouco. E o source é onde vai estar a aplicação em Python propriamente dita. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está o install. O install, ele tem um README aqui, né? Como seguindo o padrão. E ele tem link para as três especificações que tem aqui dentro. Uma está nessa pasta DBMS e é a especificação do Docker, tá? Do Postgres rodando em cima do Docker. Então, ele mostra aqui as explicações, tá? E mostra o arquivo Docker Composer. Eu vou abrir aqui numa outra aba, né? Que é, eu expliquei isso no vídeo. Quem não assistiu, assiste lá. Eu explico isso. Eu generalizei algumas coisas. Por exemplo, eu coloquei aqui user no lugar do meu nome para ficar mais genérico e tal. E uma coisa nova aqui é que eu documentei detalhadamente esse Docker Composer e como adaptar ele para a sua máquina. Porque vão ter coisas nesse Docker Composer. Por exemplo, esse sistema de pastas é um sistema de pastas da minha máquina, tá certo? Então, você vai ter que adaptar para a sua e essas instruções explicam como é que você adapta as coisas, se você quiser. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para... Depois, como é que levanta o banco de dados. Tudo isso eu falei lá no vídeo do Full Stack. Finalmente, eu tenho um arquivo mostrando como é que você instala as bibliotecas do FastAPI e do SQL Model. Aqui é tudo só em instalação. Não é código que vai para o servidor, por exemplo. Certo? Depois tem uma segunda pastinha chamada Model. Essa pastinha vai ter os diagramas, ela ainda não está preenchida. Ela tem a intenção de guardar os diagramas dos modelos de banco de dados que a gente vai usar para ser uma forma fácil, gráfica, visual de saber os esquemas. A gente tem duas opções ou várias. Uma sugestão é que tenha um arquivo de imagem, que é fácil de entrar e olhar já o modelo. Mas a gente pode também guardar arquivos desses softwares de construção de modelos, se a gente quiser. A outra opção é que, depois que eu faço o SQL Model e ele gera o banco de dados, tem ferramentas que pegam o esquema do banco de dados e montam o gráfico automaticamente. E aí a gente vai deixar o gráfico aqui só para qualquer um que queira. É fácil e rápido de consultar o modelo. Então, essa pasta Model, ela também não vai para o deploy. Ela só serve para guardar o modelo. Finalmente, tem a pasta Source. A pasta Source é que tem a estrutura do software que vai lá para o servidor rodar lá, no servidor, em Python. Está certo? Como é que ela está organizada? Bom, ela tem essas quatro pastas. Está faltando um readme aqui que eu ainda não coloquei. Mas quem quiser depois assistir esse vídeo pode até fazer o readme para mim. Essa pasta aqui, DB, eu vou mostrar, que tem coisas relacionadas ao gerenciamento do banco de dados. Essa pasta esquema vão ter os esquemas de cada uma das aplicações, os esquemas de banco de dados. A pasta API vai ter a definição das APIs e a pasta Utils vai ter utilitários em geral. Na raiz, a gente vai ter um arquivo, vai ter, na verdade, mais de um arquivo main. Para cada aplicação que a gente vai desenvolvendo, diferente, por exemplo, a gente tem uma que é para medicamentos. Então, vai ter um main para ele. Certo? Porque ele vai ter um servidor meio que... Apesar de a gente estar desenvolvendo tudo aqui, ele vai ter um servidor próprio dele. A gente vai ter um jeito de fazer o deploy do servidor próprio dele. Depois vai ter o de feridas. Aí também vai ter um main para ele. Então, eu estou imaginando que vão ter três bens aqui. Um do servidor de feridas, um do servidor de medicamentos e um do servidor da parte odontológica. É claro que a gente pode chegar à conclusão depois que fica muito complicado deixar tudo num projeto só. E a gente pode dividir esse repositório em três repositórios. Também a gente pode pensar isso. Mas como a gente está começando, vamos começar assim. Depois a gente vai pensando como melhorar isso. Certo? Bom. Então, eu vou começar de baixo para cima. Eu vou começar explicando, por exemplo, o que são os esquemas. Que é a parte mais básica da coisa. Os esquemas, eles, se eu fosse fazer um paralelo, eles vão ser responsáveis... Aqui eu estou voltando para aquele do Web2Learn. Lembra que eu fiz um esquema aqui? Eles vão ter exatamente isso. Os esquemas. Somente os esquemas. Então, se você entrar aqui na pasta esquema, o que eu fiz aqui? Eu estou supondo que podem existir esquemas comuns. Sei lá, coisas, algum tipo de tabela que vai ser comum para todo mundo. Se existir, a gente vai criar coisas dentro dessa pasta comum. Depois, para cada pasta aqui, vão ter os esquemas que são específicos de cada aplicação diferente. Então, uma para medicamentos, uma para a parte odontológica e outra para feridas. Então, eu vou mostrar o como, porque o esqueleto que eu criei se baseia só naquele exemplo que eu fiz lá no Web2Learn. Então, ele é um exemplo genérico de usuários. A tabela de usuários vai ser igual para todo mundo? Ainda não é possível responder. Se for igual, ele pode ficar no colmo. Se for diferente, a gente vai ter um user desse para cada uma das pastinhas lá de cada um. Certo? Então, eu vou entrar aqui no user esquema para a gente ver o que tem aqui dentro. Vocês vão perceber que aqui dentro não tem muita coisa. Só tem a definição da classe users conforme o SQL Model, com os campos aqui. Então, se você quiser entender como isso é feito, você assiste lá o meu vídeo do Fullset, que eu vou explicando como é que é criado o users, etc, etc, etc. Aqui só fica o modelo, mais nada. Não tem nada de startup altidade, nada. Só tem os modelos. A ideia é que a gente tenha cada um desses arquivos vai compreender não um único modelo, mas um conjunto de modelos interrelacionados. Por exemplo, esse arquivo user esquema pode ter usuários, mas coisas que podem estar associadas ao usuário. Sei lá, vamos dizer que tivesse uma tabela de papéis que são cumpridos pelos usuários. Então, a tabela de papéis de usuários poderia também estar aqui. Você não fica muito fragmentado um arquivinho para cada modelo. Então, a ideia é que a gente possa juntar alguns modelos interligados, mas não é para botar tudo num único arquivão. Sei lá, tem a parte de medicamentos. Bota um outro arquivo para medicamentos, mas aí você pode ver coisas relacionadas a medicamentos que podem estar ali também, junto no mesmo arquivo. A ideia é essa. A gente vai sentindo. O nome, eu também não sei se eu precisava, eu ainda estou em dúvida, talvez seja melhor melhorar isso, repetir a palavra esquema. Porque você vai ver que o Python vai fazer a referência ao pacote. Então, vai ser esquema, common, user. Então, talvez user esquema fosse desnecessário. Fosse melhor ter só users mesmo. Não sei bem. Bom, uma das coisas que eu quero chamar a atenção, que eu não chamei a atenção, é eu vou voltar aqui para a pasta common. Vocês estão vendo que em cada pasta eu coloquei um arquivo init.py. Por enquanto, eu estou deixando vazio. Isso é necessário para que o Python reconheça esse diretório como um pacote na hora que eu importar. Então, o esquema também é um pacote em um nível mais alto. Ele também tem init.py. Cada uma dessas pastas ainda está vazia, tem seu init.py. E a ideia é que os arquivos de modelos específicos vão sendo colocados dentro dessas pastinhas. E o que é geral, se vai existir esquema geral, pode ser que não exista. A gente vai descobrir isso. E o que é específico vai entrando nessas pastinhas aí. Então, eu comecei pelo mais básico, que é o modelo. Certo? Ok. Agora, eu vou olhar o banco de dados. Então, eu quero pegar esses modelos e quero gerenciar o meu banco de dados. Então, eu vou entrar aqui na passinha DB. Essa passinha DB, ela tem a configuração do banco de dados. E aí, tem um arquivo chamado config. O que tem nesse arquivo config? Esse arquivo config vai ter alguns dados de configuração que vão ser necessários para o nosso aplicativo acessar o banco de dados. E é legal botar no arquivo separado, porque fica fácil de customizar. Por exemplo, aqui está o nome do banco de dados, está teste. A gente pode, se eu quiser configurar para um outro banco de dados, eu já mudo aqui o nome do banco de dados. A porta, eu posso mudar aqui. Aqui está como localhost para os testes locais, mas depois a gente pode fazer os testes no servidor remoto e assim por diante. É claro que tem algumas coisas que a gente vai ter que estudar se a gente vai querer deixar aqui ou num arquivo mais protegido, que a gente faz a leitura desse arquivo de configuração em algum lugar mais protegido. Porque tem coisas sensíveis, como a senha. No servidor que vai ser aberto, a gente não vai deixar um arquivo exposto, uma senha lá, porque isso vai propiciar a invasão das coisas e assim por diante. Então, legal. Então, o primeiro arquivo é o config, vocês estão vendo que tem o init, porque o db é um pacote. E aí tem o manager. O que o manager tem? O manager tem uma classe chamada database, que vai ser a nossa classe que vai fazer todo o gerenciamento do banco. O que eu estou chamando de gerenciamento? Vamos ver. Esse init é o construtor. Então, quando eu construir um objeto da classe database, ele vai dar o famoso comando createEngine, que é aquele comando que gera a engine do banco de dados automaticamente. Então, quando eu criar uma instância de database, ele vai dar o createEngine. Legal. Então, só que aqui eu estou usando um design pattern chamado singleton. Então, se você não conhece esse design pattern, você tem que ir lá assistir alguma aula ou ver o material. Como é a ideia do singleton? Eu não quero que tenha várias chamadas que vão pedindo conexão para o banco de dados e ele vai criando uma conexão para cada pedido. Então, a ideia básica é o seguinte. Eu exponho um método estático chamado dbend. O que esse método estático faz? Estático quer dizer que eu posso chamar ele sem precisar da instância. Esse método, ele vai primeiro ver se existe uma instância do banco de dados. Como é que ele vai verificar isso? Eu criei um atributo também estático que guarda a instância do banco de dados. Esse atributo, inclusive, é privado. Isso faz parte do design pattern singleton. Não fui eu que inventei. Então, o que vai acontecer? Eu tenho esse atributo que guarda a instância do banco de dados, que inicialmente ele é nome. A primeira vez que qualquer um chamar esse cara, ele vai ver se existe a instância. Se não existir, ele vai criar a instância. Então, aí o legal é o próximo chamar ele não vai criar de novo. Ele vai ver que existe e só vai retornar a instância que já existe. Então, essa é a sacada do singleton. Ele não vai ficar cada um que chama vai criando. Ele simplesmente vai ver que tem, não tem, cria, tem. Eu redevolvo o que já tem. E aí eu só tenho uma instância para a aplicação toda. Uma outra coisa que ele faz aqui, isso aqui provavelmente a gente vai rever isso no futuro, etc. É que ele dá o createDB. O que é o createDB? O createDB verifica se o banco de dados existe e todas as tabelas existem. E se não existirem, ele cria. Note que se a tabela já existir, ele não vai sobrescrever a tabela. Ele deixa lá. Ele só cria o que não existe. Então, isso é uma checagem para logo que eu estartar o banco de dados, está lá o banco de dados, não está, eu crio. Certo? Bacana. E aí eu retorno para quem me chamou a engine apenas. Eu não retorno a instância inteira. Eu só retorno a engine do banco de dados que vai ser necessária para fazer as operações lá que eu preciso. Então, retomando aqui, essa pasta DB, ela guarda, então, toda essa configuração do banco de dados. Certo? Depois tem a pasta source. Desculpa. Agora eu vou subir de novo. Não é um nível. E aí, finalmente, a gente tem essa pasta API. O que essa pasta faz? Essa pasta, ela vai construir aquelas APIs REST externamente. Certo? Só que aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu vou voltar aqui agora para aquele exemplo que eu fiz lá no F2Learn. Está certo? Então, deixa eu voltar para ele aqui. Nesse exemplo que eu fiz no F2Learn, eu construí toda a API dentro do mesmo código. E aí, isso é a forma mais simples, mais fácil. Então, você está vendo que eu crio uma instância de FAST API aqui. E aí, eu associo a essa app cada um das APIs, dos entry points REST. Eu vou definindo logo aqui direto. Só que numa aplicação maior, eu não vou enfiar tudo num arquivo. Eu tenho que distribuir isso. E aí, tem uma técnica para você distribuir isso que eu vou mostrar aqui. A ideia básica é o seguinte. Dentro de API, eu também criei uma pasta common, que vai ser para APIs que são comuns a todos. Por exemplo, tem uma que eu sei que vai ser comum a todos, que é a de login. A de login vai ter que ser comum para todo mundo. Eu estou imaginando que sim. Então, ela vai estar indo lá no common. E aí, então, a pasta common vai ter as APIs que são comuns para todo mundo. E nas pastas específicas, vão ter as APIs que vão ser especializadas. Aí, como é que eu vou fazer? Bom, eu coloquei aqui na pasta common users, não porque eu acho que o user vai ser igual para todo mundo. É porque isso aqui eu só me basei lá no exemplo que eu criei. Então, eu criei um fictício aqui. Depois, antes de decidir que vai ter um para cada um, a gente vai ter que transportar isso para as pastas específicas, cada um com a sua versão de usuário. Então, o users API, o que tem aqui? Ele é muito parecido com o exemplo que eu dei lá, como eu expliquei o fastAPI, só que ele tem uma diferença. Ao invés de criar aqui, vamos ver no outro lá. Eu criava um objeto fastAPI, está vendo? E associado. Aqui não. Eu não vou criar um objeto fastAPI, eu vou criar um objeto API role router. Eu vou criar um router. Então, o router, ele vai ser ali uma composição de APIs, e depois eu posso agregar na aplicação principal. Então, eu posso fazer pacotes, não é? Empacotar vários grupos de router e depois ir associando isso na principal. Então, eu criei o router aqui. E notem que eu associei cada entry point ao router. Então, note, eu vou voltar lá para o outro que a gente fez no App to Learning. Eu associava ao app, está vendo? Aqui não. Aqui, voltei para cá, eu estou associando ao router. O resto da função é igual. Eu vou chamar a atenção só de algumas coisas. Por exemplo, na seção aqui, eu estou dando um database e DB engine. Então, eu vou pegar a engine do banco de dados. Por quê? Porque, note, quando eu fiz o aplicativo lá, no exemplo, o App to Learning, como estava todo mundo dentro do mesmo código, eu criava uma variável engine aqui, e essas funções tinham acesso à variável engine. Está vendo? Aqui dentro. Só que agora está distribuído. Elas não vão ter acesso a essa variável. Então, o que acontece é o seguinte. O que acontece? Lembra que eu fiz aquela função? Que se a engine já existir, ele só retorna a engine. Se não existir, ele cria. E é isso que ele vai fazer aqui. Ele vai lá e vai ver que tem a engine e retorna, para ele poder usar nessa operação e nessa aqui. Por isso que eu tive que importar lá o database. Está vendo? Eu importei o database para poder fazer isso. Então, aqui, basicamente, eu só coloquei a parte de API. Separadinha, bonitinha. A ideia aqui é a mesma que eu falei lá no esquema. A gente vai tentar agregar em arquivos, APIs relacionados. Por exemplo, usuários e tudo o que tem a ver com usuário, ficaria no mesmo arquivo de API. Depois a gente poderia ter um para medicamentos e outras coisas relacionadas com medicamentos. Quer ver uma coisa natural? O CRUD, que tem vários entry points, todos vão estar juntos no mesmo arquivo aqui. Só que aí, depois, eu quero ir segmentando por conjunto de serviços. Então, os serviços de medicamentos. Você não fica um arquivão gigante com tudo. É ruim de administrar. Aí tem tudo relacionado a medicamento e assim por diante. Então, aqui, a mesma coisa. Nos outros diretórios, eu não coloquei nada ainda. Só estão os init, porque são pacotes que eu vou ter que ir criando. Certo? Finalmente, tem um main. Ah, tem um utils aqui. Deixa eu falar o que é utils. Aquela função que formata a data, por exemplo, eu coloquei aqui no utils. Eu tenho que até adaptar ela, porque está birthday. Devia ser qualquer data, na verdade. Essa aqui é uma funçãozinha que transforma a data, o string em data. Então, eu tenho que adaptar ela aqui. Aí, vamos voltar aqui para o main agora. O que o main faz? O main vai juntar tudo isso. Está certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é a forma como você faz o import. Note que, como eu usei aqueles init, ele vai transformando cada pasta em um pacote. Então, aquela pasta db virou um pacote db. E a pasta manager em um outro pacote. Certo? Ah, não. Desculpa. O manager é um arquivo pai lá, né? Que está dentro do pacote. Aí, eu importei o database. Eu peguei lá a API Common Users API e importei aqui no router. Novamente, eu ainda tenho dúvida se aqui eu preciso repetir API no nome do arquivo. Talvez não, porque ele já está no pacote aqui. Está vendo? Então, talvez seja melhor fazer diferente isso aí. A gente tem que rever essa nomenclatura aí. Finalmente, o que eu fiz aqui? Eu dei o start no banco de dados. Então, eu dei a primeira chamada naquele dbendine que aí ele vai startar o banco de dados e criar, se é necessário. Eu quis fazer isso aqui porque aí, se precisar criar e tal, isso acontece no começo da aplicação logo. Está certo? Depois, eu criei o FastAPI. Você deve se lembrar que existe isso lá. Tem a cláusula de criar o FastAPI. Só que agora, ao invés de, logo depois de criar o FastAPI, eu ir adicionando os caminhos, os routes, o que eu fiz? Eu peguei lá do arquivo que eu importei aqui, que é esse aqui, que é o caminho de rotas, e mandei acoplar essas rotas. Eu dei o include router. Eu acoplei essas rotas aqui no aplicativo. Está vendo? Fui lá e acoplei. Então, a ideia é que a aplicação principal ela vai congregar nela todos os pacotes de rotas que ela precisa. Ah, eu preciso dessa, preciso dessa, preciso dessa, preciso dessa. Aí, ele traz tudo e empacota aqui todos o que aquela... Então, aí, dá para fazer o jogo. Por exemplo, tem coisas que são comuns. Eu importo. E acrescento, e agrego aqui. Tem coisas que são específicas. Mas o importo específico que agrega, eu agrego tudo aqui. Essa é a ideia. Bom, então, essa é a estrutura do projeto. Está certo? Vamos ver como eu executaria esse projeto no Visual Studio. Então, eu importei o projeto aqui no Visual Studio. Ele está aqui. Eu importei do GitHub. Eu abri aqui. Se você não sabe usar, você vai ter que assistir meus vídeos sobre Visual Studio. E eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou estartar o Banco de Dados e eu vou testar o FastAPI tudo dentro desse projeto. Então, para estartar o Banco de Dados, o que eu vou fazer? Tem essa pasta em install. Talvez não seja o ideal. Mas aqui dentro já tem a configuração que eu posso subir, se eu quiser. Uma das coisas que a gente pode fazer não está aqui, é que a gente separa o dev do que a gente vai mandar para o main. Depois a gente pode fazer isso. Aí eu vou pegar esse cara e vou adaptar para a minha máquina que eu estou simulando aqui o que vocês deviam fazer. É por isso que uma das coisas importantes é que talvez a gente devia ter o modelo do Docker Compose e o Docker Compose você vai usar na sua máquina para você não ficar comitando o da sua máquina lá no servidor. Porque aí esse que é específico da máquina a gente bota no ignore. No bitignore. A gente tem que trabalhar nisso. Aqui está user. Eu vou botar a pasta da minha máquina aqui. Aqui o meu está assim, mas você pode configurar para a pasta da sua máquina. Está vendo? Aqui também. Legal. Então, eu criei isso aqui e eu já estou aqui embaixo com um terminal aberto nessa pasta DBMS. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um Docker. Esse é o comando que eu já ensinei lá no vídeo. Compose up. No vídeo do Fullstack. O que ele vai fazer aqui? Ele vai levantar a máquina Docker e o banco de dados. Eu quero chamar a atenção que esse banco de dados a gente montou ele lá no outro vídeo do WebSolane. Então, ele já tem dados dentro dele. Está certo? Bacana. Agora, eu vou abrir outro terminal aqui. Vou abrir um segundo terminal que está dentro da pasta Source. Está dentro dessa pasta aqui. e dentro dessa pasta eu vou usar o FastAPI para chamar o módulo main common. Aqui nesse arquivo eu tinha que ter colocado aqui dentro. Eu acho. Tem aqui a chamada. Eu dou o FastAPI, dev para dizer que é desenvolvimento e o main common aqui. Então, eu vou pegar isso, vou entrar nessa pasta aqui e vou colar essa chamada. O que vai acontecer? Ele vai subir para mim o FastAPI. Está certo? Ele deu algum erro aqui que eu não sei exatamente o que é. porque ele deu esse erro. Espero que esteja funcionando. Vamos testar. Estava, pelo menos, funcionando. Então, aqui eu estou com um endereço de chamada do FastAPI. Ah, não. Eu tenho que botar barra docs. Barra docs. ele entrou aqui na interface do FastAPI. Está vendo? Naquela parte de documentação. Mas nessa documentação, não sei se vocês lembram, a gente pode testar. Eu posso entrar no método get aqui. Eu posso dar esse try it out aqui. E ele vai chamar para os usuários. Vou dar um execute. E ele vai mostrar aqui para mim os usuários que ele recuperou lá do banco. Então, vocês estão vendo que eu consegui fazer a aplicação rodar baseado naquele esqueleto que eu montei com vocês e que a gente vai desenvolvendo a partir dali. A minha única questão que eu vou tentar melhorar é que esse Docker Compose, eu não quero que todo mundo fique mexendo nesse aqui original porque senão vai ficar uma história e cada um mexe, cada um no comente e vai dar uma confusão. Eu vou ver se a gente cria tipo um Docker Compose model. Eu posso fazer isso agora. tá certo? Deixa eu fazer isso agora. Então, por exemplo, eu vou dar um copy e um paste aqui, porque aí vocês já sabem como fazer. E aqui eu vou dar um rename. Vou dar um rename e vou chamar de Docker Compose model. que esse model vai ter um modelo geral para todo mundo que tem aqui escrito user. Tem uma parte genérica aqui. É um modelo geral que as pessoas não precisam. Aí vai ter um model. A ideia é que na sua máquina você copie o Docker Compose model para Docker Compose para você rodar na sua máquina e eu vou colocar o Docker Compose no Gitignore. Porque aí o Docker Compose específico de cada um de vocês não fica indo lá para o GitHub. Tá certo? Então, eu vou, eu acho que eu tenho um jeito aqui de você dizer para ele adicionar aqui automaticamente. mas eu não sei se basta eu eu não gosto muito desse Gitignore eu me perco nele mas eu vou botar aqui Docker Compose .yml Aí ele vai jogar o Docker Compose no Gitignore tá? E aí ok e aí vai ficar assim ele não vai mais instalar no servidor e quando você fizer na sua máquina você pode configurar para a sua máquina e não fica alterando lá no servidor tá certo? E aí quando você acessar lá eu já vou ter modificado e não vai estar mais desse jeito lá beleza? Gente então é isso concluí aqui a apresentação espero que vocês tenham entendido e quem não não conhece essa disciplina pode depois entrar lá no site lá e tal vai estar tudo na descrição desse vídeo para vocês saberem mais informações obrigado e aí e aí